Música Vamos ao mais chamado Presto, no programa de hoje vamos falar sobre o povo da meia noite Midnight Nation do J. Michael Straczynski com o Gary Frank É uma história que eu li em dois momentos Essa revista, essa maxissérie em 12 edições Ela foi publicada entre 2000 e 2002 pela Topical Então foi bem no momento de explosão dos Estados Unidos com as Torres Gêmeas Mudança de alguns paradigmas com o medo da guerra chegando no solo americano Depois de fazer guerra em tudo quanto é lugar Algumas mortes ocorreram dentro do próprio território Isso apalou bastante em todos os Estados Unidos E dá pra perceber um pouco alguma mudança de tom dentro da revista Mas essa maxissérie foi lançada aqui pela Mintz no início dos anos 2010 Acho que foi em 2014, 2012 a Mintz lançou nesse encadernado bacana aqui Tem inclusive um pós-fácil falando da relação do Michael Straczynski com a própria história Uma historinha extra que foi publicada, não chegou a ser publicada aqui no Brasil antes E esse momento anterior, que foi a primeira vez que eu li E foi uma surpresa muito legal Que foi pela Panini Em seis edições, aquele fascicular, duas histórias por edição Bem, qual que é o lance de Midnight Nation? Na verdade, antes de chegar na própria história Acho legal falar sobre o Straczynski Esse autor é sempre cercado de várias polêmicas O cara trabalha em Los Angeles Ele tem vários serviços Várias participações que a gente conhece Ou pelo menos conhece sem saber que é ele que faz Que fez, que faz Desde os anos 80 Por exemplo, ele trabalhou nas séries do He-Man e da She-Ra Em 84, 86 Ele tem participação em episódios do Twilight Zone dos anos 80 Ele trabalhou na série Babylon 5 Na verdade, ele é um dos principais criadores da Babylon 5 Que é uma série espacial Do início dos anos 2000 Que mistura questões sociais com questões filosóficas No espaço, claro, num futuro não tão próximo E uma das séries mais recentes Há menos tempo que ele entregou Que fez um relativo sucesso Mais aqui no Brasil do que em outros lugares Foi Sense8 Então, só por esses pequenos exemplos Você viu muitos outros trabalhos O Straczynski A gente vê uma visão voltada para a ficção científica Na verdade, é se bem que mesmo que em mim e em chia Você tem aquele ar fantástico Porém, de ficção científica Com aqueles objetos e veículos que eles utilizavam E com uma presença dentro de produções Que fizeram, chamaram bastante atenção Nos quadrinhos ele tem vários trabalhos Mas ele acabou se marcando negativamente Por algumas coisas que ele fez Um pouco depois de Midnight Nation Na verdade, lá para o final dos anos 2000 2008 a 2012 2008 a 2011, mais ou menos Trabalhando nas grandes empresas que a Marvel e a DC Eu vejo que o Straczynski Ele precisa ter uma liberdade criativa Ele não gosta nem um pouco da interferência editorial Então, ele trabalhou no Thor Ele restaurou o Thor Depois da morte dele Num dos Ragnaroks Que apresenta um novo personagem Apresenta um reinício de personagem Diferente de tudo que já tinha sido visto antes Que é uma história que foi construída De uma forma bem legal A Panini chegou a republicar E vale bastante a pena O problema é que ele não terminou Ele faz as primeiras Acho que o primeiro arco O segundo arco A história ainda estava sendo construída E aí, por diferenças criativas Ele acaba saindo do Thor E deixando a bomba na mão de outra pessoa A bomba Porque é uma história completamente diferente Do tradicional de super-herói Então, o cara que veio depois Ele teve que dar uma sambada Para conseguir Entregar uma coisa Que desse continuidade E fosse Fizesse sentido Bem, isso aí vai dar no cerco Depois Ele foi trabalhar Tanto em Mulher Maravilha Como em Superman Em Mulher Maravilha Ele conta aquela história Antes dos Novos 52 Superman também Mas conta a história Da Mulher Maravilha Numa realidade paralela Como se Ela não fosse Tudo aquilo que a gente conhecia antes As pessoas Teve gente que gostou Teve gente que não gostou Eu li A história Eu achei ela legal Uma proposta legal Só que mais uma vez Ele abandona Antes de concluir Deixando esse Esse vácuo Para o próximo roteirista Que Bem Na verdade Acaba queimando o próximo roteirista Porque ele não consegue Trazer a mesma profundidade Que estava sendo trabalhada Isso por diferença editorial Mas dentro da própria DC Saindo da Mulher Maravilha Ele foi para o Superman Contar a história De um Superman Depois de ter se De ter enfrentado Várias coisas cósmicas Ele resolve se reintegrar Ao mundo Ao planeta Terra E fazer uma caminhada Pelos Estados Unidos Conhecendo a população Dos Estados Unidos Acho que a proposta Desde que ela foi lançada Interessante É um Superman Mais Pé no chão Ou literalmente Pé no chão Que não terminou Também O cara saiu e tal Então esses Principalmente essas três sagas Essas três arcos De histórias Com personagens importantes Que ele quis Trazer uma proposta Completamente diferente Para cada um Desses personagens Para cada uma dessas editoras Que por diferenças editoriais O cara sai E deixa Um vácuo de história Para ser preenchido Por um novo roteirista Isso é Péssimo Péssimo para o leitor Péssimo para a editora E queimou bastante o Strassens Apesar disso Apesar disso Quando ele tem liberdade Para fazer A sua própria O seu próprio desenvolvimento A sua própria história Sem interferência editorial Ele produz coisas bem legais Tem uma série Que foi lançada Eu não lembro se lançou Relançou Mas a Panini lançou Ela é completa Chama Rising Star Ela fala sobre o mundo Sem super heróis Que de repente Um evento cósmico Transforma algumas pessoas Ou faz nascer Algumas pessoas Com super poderes E isso muda Completamente O mundo São várias edições Várias minisséries Que foram lançadas Na mesma época Do Heroes E que são legais Eu pelo menos gostei Ela vai meio que decaindo Em qualidade A cada minissérie Mas o plot central De discussão De super heróis Na vida real Ele é bem interessante Ele foge Do que a gente está acostumado Com Marvel e DC Mas também foge De séries Que admitem Os super heróis Como se fosse A coisa mais comum do mundo Como Astro City Ela é uma Anti-Astro City Mas ainda assim Bastante interessante Astro City É uma das séries Bem legais Do Kurt Busiek E a outra série É finalmente A que eu quero falar hoje Que chama Midnight Nation O povo na meia noite São como eu disse Doze edições Essa aqui é uma revista Que foi publicada Pela Pela Mintos Mais recentemente Mas não tão recentemente Em 2012 E vai contar a história De um detetive Que é o David Gray Ele é o típico policial De filmes Me lembrou muito O clima E o O plot da história Ou pelo menos O princípio da história Filmes dos anos Final dos anos 80 Início dos anos 90 É uma tentativa Meio no ar De detetive Mas Não está muito certo Disso Tenta Trazer Elementos Um pouco diferentes Mas a ideia É que o detetive Ele Ele abraçou Essa vida De crime De tentar Desvendar crimes E deixou sua vida Pessoal Completamente de lado Ele Com o tempo Acabou se separando Da esposa Que ele tinha E agora Ele vive Uma vida solitária Quase como Um vigilante Tentando resolver Todos os casos Ele é um herói Por excelência Ele quer desvendar Tanto o caso Das Garotinhas Brancas Que são assaltadas E levam O iPhone Dela Quanto o caso Esse em especifico Que começa a história De um jovem Negro De um bairro De classe baixa Encontrado morto No meio da rua Mesmo a contra Gosto De outras pessoas Do trabalho Dele mesmo Como esse cara Gordão aqui Que é bem Nojento Bem filho da puta E o Strazinski Só colocou ele Para Zoar um pouco Com a polícia O detetive Acaba Descobrindo Que existe Uma realidade Paralela No meio da investigação Ele descobre Esse cara Estaria por trás Das mortes Que estão ocorrendo Nesse bairro Existem essas Pessoas E coisas Translúcidas Que vão atacar O protagonista Roubar a alma dele E a partir do momento Que roubam A alma Do detetive Ele vai ter que Recuperar essa alma Ele mora em Los Angeles Acho que é Los Angeles É na costa oeste E aí aparece A partir do momento Que a alma dele Foi roubada Todas as outras pessoas Ficaram translúcidas No hospital Ele parece que Deixou de existir No mundo real E essa mulher Que aparece Para oferecer A alma dele De volta Mas para isso Ele vai ter que Passar por uma Jornada Através dos Estados Unidos O Midnight Nation Acaba sendo Uma road trip Do David Gray E a Lauren Lauren Que é essa Essa garota Que aparece Através Dos Estados Unidos Mas mostrando Uma realidade paralela Que seria Uma realidade Criada pela indiferença E pela desesperança A população Do planeta Terra A população Das grandes cidades Ela sempre tem Aquelas pessoas Que são ignoradas São mendigos Que estão pedindo dinheiro Esmola Pelas ruas Porque não tem Trabalho Não tem emprego Porque a condição Social Do Do seu país Está cada vez pior E essas pessoas Vão para as ruas Porque perdem Seus Seus trabalhos Perdem suas famílias Perdem suas casas E com o tempo Na rua Elas param De ser enxergadas Também Essa relação De indiferença Ela vai provocar Que essas pessoas A partir do momento Que elas deixam De ser enxergadas Elas desaparecem Do mundo Do mundo real Escorrem Pela calçada Como diz A metáfora Do próprio Strazinski E vão parar Nesse mundo paralelo Esse mundo Que é criado Simplesmente Pelo abandono E aqui a gente Tem várias Histórias De pessoas Que escorreram Pela Pelo bueiro Das grandes cidades E foram parar Nesse universo paralelo Pessoas Que perderam Sua família Que ficaram presas Tentando cuidar Da mãe doente E que acabaram Esquecendo Da própria vida Pessoas Que se isolaram Dentro do seu apartamento E com o tempo Ninguém mais Lembrava Da existência Delas São É um mundo Como eu disse Criado Pela indiferença De muitos Pela desesperança E acaba sendo Também Pelo medo São várias metáforas Que Strazinski Acaba Mostrando Ao longo da história Mas criticando A condição social Que a própria cultura Dos Estados Unidos Acaba criando Junto com isso Nesse mesmo mundo Existem algumas criaturas Que fazem A viagem Entre os dois mundos São essas Pessoas Encapuzadas Que o Detetive tinha visto Como translúcidas Eles conseguem Enxergar os dois mundos E são Predadores Sem mente Atacando E se alimentando Do Do que sobrou Desses seres Que foram abandonados Pelo mundo real O próprio Protagonista Ele está se transformando Numa dessas criaturas Porque a alma dele Foi roubada E aí ele tem que fazer Esse trajeto Até Nova York Para recuperar Para recuperar a alma E assim evitar De se transformar Nesses seres Extremamente grotescos E violentos É uma história Bem interessante Bem tocante Eu acho que A arte dela Do Gary Frank Corresponde bem A gente tem Tanto momentos filosóficos Como cenas de ação Que são Muito bem Cadenciadas Existe um ritmo Muito bom Mesmo sendo Trezentas e tantas páginas De revista Eu li Essa revista Reli Pelo menos Três Quatro horas E Trezentas e tantas páginas Foram lidas Mesmo sendo Um tanto quanto Perborrágico Existe bastante texto Em alguns momentos Textos De certa forma Expositivos Mostrando o que que é Esse mundo Quem que criou Esse mundo A gente não tem Exatamente o que que acontece Como que ele nasceu Mas algumas pistas Indiretas De quem De quem são os regentes De todo esse universo A criação dele Desse mundo da indiferença Desse universo paralelo Da indiferença É mesmo a própria humanidade Que acaba criando Essa separação Mas os regentes E aqueles que querem Levar a cabo Isso que acontece Tem a ver com outros Com outros seres Então existe Então existe toda uma criação De um universo Bem legal Eu acho que daria Uma puta De uma Produção de cinema Não cara Ela seria barata Mas traria Uma mensagem Bem legal Ou então uma minissérie Agora está saindo Minissérie Para Vários De vários Livros Vários quadrinhos Eu acho que daria Muito bem Para se fazer E seria Bastante interessante Gostei Esse é o povo Da meia noite E bem Se vocês puderem Tiveram oportunidade Vão atrás Tanto a revista Da mitos Que é essa Que eu estou mostrando Que tem Inclusive Essa revista Essa historinha A mais Que vai contar Sobre as obras Obras de arte Que nunca foram escritas Mas Foram esquecidas Dentro da mente De grandes Personalidades Da nossa história Às vezes Coisas Matérias Histórias Esquecidas Antes mesmo Dessas pessoas Se transformarem Famosas É uma história Bem interessante Mas que Ela é extra E se vocês conseguirem A minissérie Pela Panini Que são os fascículos Também vale a pena O que importa É ler Midnight Nation Eu acho que tem um roteiro Bem legal E se vocês leram já Comente aqui Eu quero conversar Com vocês Nos comentários Eu quero conversar Sobre Essa série Que na verdade Poucas pessoas leram Eu acho que nunca Conversei com ninguém Eu sempre falei Oh meu Midnight Nation É muito legal E agora Com essa releitura Eu gostei E continuei gostando Então é isso Comentem Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E o Arroba Presto Gaudio No Instagram A gente se vê E se conversa Em alguma dessas Mídias sociais Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos